Olá, tinguos! Tudo bom com vocês? Vocês estão bem? Eu estou bem. Estou aqui entrando nos epeitam porque eu vou mostrar a vocês o bug do perfil, né? O meu também tá com esse bug chato do caramba. Nossa Senhora, nunca vi um bug tão chato como esse. Gente, tem coisas novas aqui. Tem sim. Vou mostrar a vocês muitas coisas novas. Não, nesse vídeo não, mas nos outros eu vou mostrar a vocês. Olha, gente, fica a tela toda branca. Como que resolve isso? Eu também não sei, porque a gente já atualizou, já tentou limpar tudo. Tudo é do próprio Zepeto. Olha, eu fico sem roupa. Aí eu entro no meu perfil aqui e depois eu volto. Aí ele volta normal. Mas, gente, tá acontecendo comigo também, tá? E eu tô postando coisas novas, então vocês me seguem, se vocês não me seguem aqui no Zepeto. Esse é Lendelf, tem duas Lendelf, tá? Mas é o que eu tenho mais seguidor. Vocês olhem um dos dois, né? E esse perfil aqui. Tô com 240 publicações, né? Seguidores também. Porque eu só tô com, é, publicações. Eu tô ficando doido aí. E me pediram muito como é que mostra pra colocar o código, esse código aqui. Então vocês vão vir aqui em cima, gente, em cima do código de vocês, porque o meu apareceu também. Essa é a nova atualização do Zepeto. Você clica aqui em cima, vocês vão copiar seu código. Seu nome do Zepeto, você copiou, fico. Aí você vem em editar e você vai, você vai colar, entendeu? Você vai colar aqui. Só altera depois de 30 dias. Aí você vai pegar, clica em cima, aí vai ter o nome colar, aí você cola e pronto. Entendeu? Ou vocês podem fazer o seu próprio código. Só que usando desse jeito, só que com outros nomes. Tipo, é, eu quero, por exemplo, meu nome. Aí eu boto E, D, aí eu boto F, dois Fs. Aí eu boto 9 e boto um N no final, por exemplo. Aí conclui, beleza? Era isso que o Tom me perguntou num vídeo aí mais antigo. Como é que eu coloco o código? Porque é o que tá acontecendo, né? Esse é o meu perfil. Tá? Eu dei uma repaginada, nossa senhora. Não tá nem aparecendo. Minha gente, minha batata tá toda bugada. Nossa, que novidade, né? Chegou novas coleções de roupas. Aí ela já tá toda bonitinha. E aí eu volto pro meu perfil. E ela vai tá normal. Então, vocês vão, entrem em algum lugar e voltem. Que vai tá tudo bem. Antes, é, eu quero muito que você se inscreva aí no canal. Ative o sininho. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo vocês estão em dúvida. E que eu trago, que eu atualize alguma coisa pra vocês. Comprei o cachorrinho. Que do BT21, gente. Do Jimin, porque o Jimin é meu bias, né? E aí eu comprei o cachorrinho. Que representa ele. E, gente, eu tenho um TikTok. O TikTok vai tá aparecendo aí na tela. Do jogo. Tanto do Zepeto, tanto do Vavac Life. São dois em um. No mesmo, na mesma conta. E também, é... Se vocês já baixaram o TikTok, mas não estão em código nenhum. Eu vou tá deixando o meu link. Pra vocês colocarem o meu código. Lá do Zepeto. Ou, Zepeto não, desculpa. Do TikTok. Pra vocês me ajudarem. Eu vou deixar fixado aí. Nos comentários. Você entra pelo link. Coloca o código. E já vai tá me ajudando, viu? Porque eu posso fazer esse sorteio pra vocês. Com esse dinheiro que tá aí, tá? É... Em todos os vídeos eu vou deixar fixado esses códigos aí do TikTok, tá? Pra você poder me ajudar. É... Outra coisa que eu quero pedir pra vocês. Deixa eu me lembrar aqui. Eu volto já. Lembrei. Que é um problema muito sério de esquecimento. A minha playlist do Zepeto. Pra vocês procurarem qualquer coisa que vocês tenham dúvida. Talvez possa ter lá. Se não tivesse, você coloca assim. Ela entraga tal vídeo como esse que eu trouxe agora. Porque era uma nova atualização do Zepeto. E me pediram como é que coloca o código no perfil. Eu coloquei ontem, também não sabia. Mas aí fui desvendando e descobri. Então, vocês vão na playlist. Eu vou deixar aqui na tela. Como é que faz pra você ir lá na playlist do Zepeto, tá bom? É isso o vídeo, gente. Eu espero que tenha te ajudado. Ter colocado o código aí no perfil de vocês. E quem já fez isso antes. Ótimo. Beleza. E um beijo. E até mais.